Já estão abertas as inscrições para o Endureco, uma caminhada ecológica bem diferente que vai acontecer na cidade nos próximos dias. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com o organizador da caminhada, que é o Nilton Sérgio. Nilton, em que consiste esse evento? O evento, na verdade, é um enduro a pé. Tem um enduro de moto, um enduro de carro, e esse é um enduro a pé. Uma atividade inédita aqui na nossa região, que a gente está organizando. A gente resolveu definir um número mínimo, ou aliás, um número máximo de participantes serão 150 pessoas, 150 atletas, vamos dizer assim. A ideia é a gente poder estar com um controle maior, observando os erros, os acertos, para que o ano que vem a gente consiga estar trazendo para Friburgo uma das etapas ou do campeonato estadual ou do campeonato brasileiro de enduro a pé. Coisa que até então eu não sabia que existia, essas confederações, essas associações desse tipo de atividade de enduro a pé. Está aberto a participação de pessoas, de crianças, a partir de 12 anos, desde que acompanhados dos responsáveis, até 80 anos, desde que tenha, evidentemente, condições físicas, o bastante para fazer uma caminhada de 12 quilômetros, que é o total do percurso a ser feito durante essa prova. E o participante, para se inscrever, como que ele pode fazer? Sim, ele tem todas as informações do regulamento que tem que ser lido, tem que ser lido, porque algum item que não for cumprido segundo o regulamento já começa a perder ponto e corre o risco até de não poder participar da prova. E as inscrições, então todas essas informações do regulamento e da inscrição é feita via o site www.4x4, que seria o 4x4, 4x4cantosecoturismo.com.br. Lá tem todas as informações, telefones, enfim, tudo. Posso repetir? Pode, pode. www.4x4cantosecoturismo.com.br. O 4x4 é o 4x4cantosecoturismo.com.br. E para finalizar, dia, horário local dessa caminhada da concentração? O dia 28, próximo de julho, a largada é a partir das 8 horas. As equipes vão largar de 2 em 2 minutos, o intervalo entre elas, lá em Muri, na área da horta orgânica que existe lá na trilha do Araçari, em Muri. No dia 25, a gente vai estar fazendo um treinamento para todas as equipes, onde um representante de cada equipe, o líder, no caso de cada equipe, vai estar reunido conosco para que a gente dê um treinamento de como funciona a planilha, a navegação dessa trilha. Então, no dia 25, a gente vai estar avisando via o e-mail que as equipes têm nos mandado e desses horários, desse treinamento e tudo mais, que a gente vai estar promovendo. Ok, Newton, a gente agradece a sua participação. Salute ao Filô para o Zoom TV Jornal. Salute ao Filô para o Zoom TV Jornal.